Pois é pessoal, eu peguei aqui um e meia, a lama que está aqui Andando na lama aqui, já tem que arrumar as botas de bocorracha, galocha Já morou muita coisa aqui gente, eu vou ali completar o combustível do motor Como eu disse a válvula né, se desligar aqui agora gente, como vocês estão vendo Está ligado, se ele desligar, o mangoto cega porque a válvula de retenção não segura a água O problema é esse, eu quero trocar ela, queria aquela válvula do Toyama, aquela de ferro vermelha Mas está difícil de encontrar gente, só está ali ligado o motor, está gasoso Gasoso não é comum viu gente, eu nunca usei aditivado não, só ir para o comum Então vamos, vou completar aqui o pódio E é isso aí pessoal, esse é o pódio Olha galera, eu já coloquei aqui, completei, eu não encho até transbordar não Não gente, porque senão vai derramar Não gente, porque senão vai derramar Pois é, galera, é isso aí Agora trabalha aqui mais preocupado, né E é isso, galera Vale terminar ali Só que é muita coisa, hein, gente Dá pra ver aí Muita coisa, ó O motor tá ali Agora é quase três da tarde Liguei no meio e quarenta Embora Dá continuidade, né, gente É Como eu falei Tem gente questionando Que o motor só faz setecentos ml por hora Os helicópteros setecentos ml Não vendem e fica sem o motor As vezes as pessoas querem saber mais Que a gente trabalha o dia todo com o motor Que a gente trabalha o dia todo com o motor E aí E aí E aí E aí